Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Avelinistas e hoje vamos com mais dois ensinamentos aqui sobre a metodologia e a filosofia Suzuki. Presta atenção então nessa história que eu vou começar a ler pra você. Presta atenção, depois você vai entender lá na frente. Na caverna do lobo, as crianças moviam-se sobre as mãos e pés e seus olhos enxergavam bem no escuro. O olfato era extremamente sensível. Corriam rápido sobre os quatro membros como um cão e as pessoas não conseguiam alcançá-las. Seus ombros eram largos, suas pernas potentes e as ancas eram dobradas. Não conseguiam se endireitar. Pegavam as coisas com a boca, não com as mãos. Comiam e bebiam a maneira dos cães. E aí segue isso daqui. Pra continuar, vou só ler mais um pedacinho aqui pra concluir esse pensamento e falar sobre os dois pontos que eu vou te falar hoje. E aí aqui termina essa parte assim. Bem, em nossa sociedade, hoje não jogamos nossas crianças aos lobos, mas a pobreza de ambiente que algumas sofrem ao nascer prejudica o desenvolvimento de suas habilidades de tal forma que é quase tão nocivo como serem criadas entre lobos. Fica ligado pra você entender essa história. Olhar para uma criança menos habilitada na escola e dizer que isso é hereditário é um grave erro. O destino das crianças está nas mãos de seus pais. Então, presta atenção nessa história aqui que eu vou te falar. Porque eu vou te falar sobre ambiente. O ambiente, o que não existe no ambiente, não pode ser desenvolvido na criança. E também vou te falar sobre um outro ponto aqui do livro, que é habilidade gera habilidade. Vamos lá então. Esse é um vídeo sobre metodologia e filosofia Suzuki. O que ele vale pra você que é aluno, pra você que tá querendo começar a estudar, pra você que já começou, pra você que já toca, pra você que é profissional, pra você que é professor, tá bom? Aproveita, reflita sobre esses pontos aí que eu tenho certeza que vão acrescentar muita coisa pra você. Bom, aqui, esse ponto do habilidade gera habilidade, no livro do Suzuki, Educação é Amor, tá bom? Que conta a história do Suzuki, como ele inventou o método, o que ele pensava e conta uma história de vida dele. Ele começa esse capítulo aqui falando sobre... ele fala assim... Então, ele conta a história aqui de um... no nosso departamento de Tóquio, no Shinagal, dirigido pelo senhor Miyazawa, havia um pequeno papagaio, o preferido das crianças que vinham aprender violino. Então, eu vou resumir aqui, depois você leia no livro. Ele conta a história do papagaio pra falar sobre esse ponto que habilidade gera habilidade. Então, ele começa a contar a história aqui, que o papagaio, ele precisou, pra aprender a primeira palavra, vou falar por cima, depois eu preciso ler os detalhes. Ele precisou de 3 mil repetições da mesma palavra, pra ele aprender a primeira palavra, o papagaio. Quando ele aprendeu a primeira palavra, pra ele aprender a segunda palavra, ele já precisou de menos repetições. Ou seja, ele, a primeira habilidade de falar a primeira palavra, conforme o treinamento, fez com que a habilidade dele gerasse a habilidade de aprender mais rápido e mais fácil. Então, a segunda palavra, ele já demorou menos. E a terceira palavra, assim por diante. Contando e trazendo você pra uma história minha aqui, pra você entender, é como eu treino o meu cachorro. Eu tenho um cachorro aqui, pra você conhecer ele, vai no meu Instagram, arroba ricardosander. E eu posto lá também o Pipoca, que é o meu cachorro, que é o da raça Border Collie, considerado hoje uma das raças mais inteligentes do mundo, né? Um cachorro de pastoreio, e realmente, de fato, é. Só que não é simples, não é um cachorro que eu faço uns treinamentos de um curso online que eu faço, de adestramento, pra poder adestrar ele, pra poder ensinar ele alguns truques, algumas coisas. E aí, a verdade é que a primeira vez que eu comecei o primeiro comando com ele, demorou muito. A segundo comando que eu fui colocar, já demorou menos, e assim por diante. Hoje em dia, dependendo do comando que eu vou ensinar pra ele, eu demoro muito menos tempo, ele pega muito mais rápido, e tudo acontece muito mais rápido. Por quê? Porque a habilidade gera a habilidade. Então, por isso é importante, né, na nossa metodologia aqui, não falando de Suzuki, porque no nosso curso de alunos, nós temos, e no meu curso de professores aqui, nós temos uma metodologia que é um modo de fazer. Não é a metodologia Suzuki, não. A gente pegou a metodologia Suzuki, eu aprendi, eu testei, eu vi o que eu podia pôr mais no meio, e coloquei, e é o meu jeito de ensinar, tá bom? Sendo assim, você vê, e é claramente, que no começo, né, por exemplo, quando um aluno começa a segurar o violino, a postura, ele demora mais tempo, mas depois, conforme ele vai assimilando aquelas primeiras habilidades, as próximas, ele vai desenvolvendo com muito mais rapidez, com muito mais fluência. Então, habilidade gera habilidade. Pense nisso, escreva aí pra você ler sobre isso, cure, pesquise sobre isso, e leia também no livro Educação é Amor. E o segundo ponto, né, então, depois que ele fala lá do papagaio, ele fala assim, Duas crianças criadas por um lobo, pra gente poder falar sobre ambiente, o ambiente é que vai desenvolver as coisas na criança, no aluno, ok? Então, ele começa assim, essa parte, o homem nasce sem talento, as pessoas são o que são como resultado do seu ambiente próprio e específico. E aí, ele conta aqui, nesse livro, uma história, né, ele fala em 1941, dois professores da Universidade de Denver e Yale receberam um relatório de uma pesquisa valiosa, Um padre, na Índia, encontrou duas crianças que tinham sido criadas por um lobo. Uma tinha cerca de dois anos e a outra cerca de sete. A mais nova foi chamada Amala, a outra Kamala. E aí, tiraram fotos e fizeram um estudo com essas crianças. E aí, é aquele trecho que eu li pra você no começo do vídeo. As crianças tinham o corpo, elas andavam sobre os pés e as mãos, elas lidavam, os dentes eram já afiados como de lobos, né, Os pelos dela eram mais crescidos no peito, mesmo que eram crianças, elas tinham pelos mais crescidos do que uma criança que estaria sendo criada numa casa com outra família, tá? Então, o ambiente propicia o crescimento, propicia o desenvolvimento. Qual ambiente você tá propiciando pro seu filho ou pra você? Você quer tocar violino, você quer que o seu filho tenha estímulo de tocar violino, de aprender, de estudar. Mas você tá indo assistir algum concerto da orquestra da sua cidade ou da orquestra da cidade vizinha? Você tá utilizando o YouTube pra mostrar pra ele vídeos de crianças tocando? Pra ele se estimular e querer tocar igual aquelas crianças? Qual ambiente ele tem na sua casa? Você, todos os dias, falando de funk, de dancinha do Instagram e do TikTok, qual ambiente ele vê você fazendo? Muita gente fala assim, né, pra mim, ah, Ricardo, o seu filho nasceu com o dom, com o talento. E sim, eu acredito muito que Deus deu um dom pra ele, ele tem sim um talento, ele tem algo a mais, eu acredito nisso. Mas, né, se nós dois aqui em casa, eu e minha esposa, não tivéssemos criado um ambiente favorável, não teria se desenvolvido. Será que ele, nascendo, tudo igual, só que eu não sendo violinista e minha esposa não sendo pianista, né, professora de piano, a gente não sendo músicos profissionais, será que o nosso ambiente teria feito esse talento dele se desenvolver? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Você conhece alguém assim? Às vezes tem uma criança muito talentosa, mas que o ambiente não é favorável pro crescimento dela. Então, a gente tem que pensar nisso. O que não existe no ambiente não pode ser desenvolvido. Então, se uma planta é de sol, não adianta você pôr ela na sombra, ela não vai se desenvolver. Pelo contrário, ou ela vai ficar bem, sempre pequenininha, murcha, ou ela vai morrer, né, ela não vai desabrochar, né, vamos dizer assim, tá? Então, qual ambiente você tá criando pro seu filho? Você, professor, você tá estimulando esse ambiente nas famílias do seu estúdio que fazem aula com você? Você tá... Eu falo pros meus alunos, estudar violino, gente, não é fazer judô ou fazer natação. Você pega o kimono do jiu-jitsu, põe só no dia, faz... Ninguém fala mais de judô, de... Ninguém fala. E aí, aquela criança, ela não é excepcional no judô e no jiu-jitsu. Agora, pega aquela criança que o pai é lutador de jiu-jitsu, que o pai pratica, que o pai tá sempre fazendo aula. Você já percebeu como que essa criança, ela vai melhor do que as outras crianças? Porque o ambiente dela é diferente. Então, para e pensa. Que ambiente você tá criando pro seu filho? Que ambiente você tá passando de estímulo pros pais, os seus alunos, criarem pra eles? Ou você, aluno, que ambiente você tá criando pra você? Quais os lugares você tá frequentando? Quais tipos de música? Qual é a sua rotina? Como você tá fazendo pra criar um ambiente favorável pro seu desenvolvimento? Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Eu venho aqui responder pessoalmente os comentários e trocar uma ideia com vocês. Também lá no meu Instagram, arroba ricardosander. E se quiser ser meu aluno do curso de professores, escola de professores, link aqui na descrição. E também no curso de alunos do estúdio virtual do Dicas, link aqui na descrição. Chama a gente aí e a gente troca uma ideia. Obrigado e até mais.